Passou mal na rua? Ninguém vai te ajudar caso você esteja em um certo país. As pessoas estão deixando de atender as outras por medo. Mas do que elas têm medo? Porque ajudar as pessoas não é mais recomendável. Será que estamos nos tornando meros espectadores na vida? É o que vamos ver no vídeo de hoje. Uma pessoa cai no chão do mais absoluto nada. O que viria a sua cabeça diante de uma situação assim? Provavelmente que a pessoa teve um mal súbito, algo relacionado à visão ou ao coração. Não importa, na realidade, numa situação assim, o motivo da queda é só um detalhe. Só importa que ela caiu. Só importa que devemos socorrê-la, prestar algum tipo de ajuda. Ou ao menos chamar a atenção das pessoas ao redor para que elas venham socorrer também. Talvez ligar para o SAMU. Qualquer coisa vale nesses momentos. No Brasil, é normal que queiramos ajudar em casos parecidos com o que estou narrando. Mas em outros países, mais especificamente na China, essa cultura de socorro primário e imediato está sendo perdida de uma forma completamente bizarra. Os vídeos que circulam pela internet são absurdos e revoltantes. Mas mais do que isso, eles soam incompreensíveis para nós brasileiros. O choque cultural é assim tão grande? Nos vídeos em questão, existe uma miríade de acontecimentos que levam a pessoa a cair no chão. Numa ocasião que viralizou bastante, duas pessoas estão discutindo no meio de vários outros chineses. Claro que toda discussão tem o potencial de escalar e se tornar algo perigoso. Mas nesse caso em questão, ela teve um final peculiar. Um dos homens envolvidos na discussão dá um leve toque no outro. Como você está vendo, foi realmente leve. Nada de outro mundo. Mas então o homem que foi tocado simplesmente cai. Melhor dizendo, ele desaba. Colapsa de forma dramática e até teatral. O que aconteceu para ele cair de uma forma tão escandalosa depois de receber um simples toque? Nem mesmo uma criança acharia um gesto assim algo forte ao ponto de fazê-la cair. Mas aquele chinês, um homem adulto, provavelmente acima dos 30 anos, fez isso. Dramatizou como um ator de teatro de baixa qualidade. Contudo, o pior aconteceu em seguida. Outras pessoas caíram no chão, uma por uma. Como um efeito dominó. Então era um delírio coletivo? Todos perderam suas faculdades mentais como os europeus na epidemia da dança no século XVI? Nada disso. Eles estavam muito conscientes. Para te dizer a verdade. Todos caíram porque imaginaram que poderiam obter uma grande vantagem daquela situação. A primeira pessoa a cair poderia acusar quem a tocou levemente de estar agredindo ela. Uma agressão leva o caso à polícia. Da polícia, iria para a justiça. E a sentença poderia muito bem resultar numa compensação financeira. Então, as múltiplas pessoas que também colapsaram, e o fizeram, porque acreditam que também poderiam parasitar numa parte dessa indenização. É uma típica situação onde alguém é puramente mal intencionado. Simples assim. Tudo isso é parte de uma cultura problemática na China. Pessoas são obrigadas a agir sem empatia, coagidas pelo medo de serem culpadas de algo por simplesmente fazer uma boa ação. Se um idoso está caído no chão, no meio de uma chuva, os chineses pensam duas vezes antes de ajudá-lo. Vai que o idoso acusa aquele que tentou ajudá-lo de, na realidade, ter derrubado ele. Parece muito maluco tudo isso que estou falando, não é? Eu sei. Mas é a realidade do que acontece cada vez mais na China. O quadro se torna ainda pior quando percebe-se que a justiça chinesa deu respaldo a esse tipo de comportamento reprovável. Essas pessoas não começaram, do dia para a noite, a querer ganhar vantagem em cima de outros ao processá-los. Elas apenas perceberam uma tendência preocupante do sistema jurídico da China. Ora, se eu vou passar a perna em outras pessoas e não vou ser punido por isso, então minhas atitudes estimularão outros a seguirem esse caminho absurdo, não é mesmo? Por que você me ajudaria se eu posso te denunciar e mentir descaradamente que você me agrediu e, ainda por cima, sair vitorioso na justiça? É como uma epidemia incompreensível. Mas e se isso estiver chegando no Brasil? Nosso país tem uma cultura de grande hospitalidade. Somos amigáveis por natureza. Mas as pessoas estão cada vez mais com medo de, na busca de ajudar, acabar se ferrando no processo. Talvez seja uma contradição, mas os brasileiros conseguem ser amigáveis e encrinqueiros na mesma medida. Sim, nós tendemos a ajudar quem precisa e somos acolhedores e hospitaleiros. Mas quando um brasileiro tem problema com outro, ele moverá montanhas se for preciso. É costumeiro que vejamos as pessoas fazendo tempestade em copo d'água. Isso gerou um efeito colateral arraigado na cultura brasileira. O de que problemas interpessoais devem ser resolvidos na justiça. Não é à toa que os juizados de pequenas causas no Brasil contam com uma enormidade de processos. Por isso, criou-se a fama do Brasil ter uma cultura de litigância. Mas o que exatamente é isso? A cultura de litigância, ou cultura de litígio, é a ideia presente no inconsciente da população de que apenas a justiça tem a capacidade de resolver problemas e divergências que decorrem da vida em sociedade. A demanda por justiça no Brasil é insaciável. E veja bem, aqui eu não estou falando de demanda por crimes graves, hediondos ou coisas do tipo, certo? Estou falando de divergências que não atentem contra a vida. Mesmo com baixos índices de satisfação com o trabalho da justiça, o brasileiro prefere resolver seus conflitos através do processo judicial, pois entende que esse é o único meio pelo qual garantirá seus direitos e alcançará soluções justas. Essa crença acaba gerando uma forma específica de lidar com conflitos. Dessa forma, a população do nosso país acredita plenamente que toda e qualquer situação conflituosa demanda solução ditada por uma autoridade máxima, ou seja, exige a decisão de um juiz. Na prática, isso é a cultura de terceirizar a resolução de um problema, dando preferência a soluções ditadas por outro, em detrimento de soluções acordadas entre as pessoas envolvidas na questão. Maturidade e honestidade não entram nessa equação porque o brasileiro perdeu a confiança em seus compatriotas. Para tirarmos a prova real, me responda aqui nos comentários. Você confiaria plenamente em um desconhecido para decidir algo que seria justo para você e ele? Acredita fielmente que essa pessoa não tentaria tirar vantagem da situação? Bom, eu não teria tanta fé. Por esse motivo, somos o país que bate o recorde de litigiosidade. Isso tem uma consequência, que é a sobrecarga do sistema judicial e que também acarreta no crescimento das insatisfações em torno do mesmo. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, levantados em 2019, o Poder Judiciário terminou aquele ano com 77,1 milhões de litígios, dos quais quase 70% dos casos não foram solucionados. Esse índice reflete a dificuldade e a ineficiência dos tribunais ao lidar com o estoque de processos. Mas existe solução para isso? Quando as partes acreditam que resolver na justiça é a única forma de alcançar o justo, elas deixam o subentendido que não reconhecem em si, nem no próximo, a capacidade de conversar sobre o que está acontecendo, bem como de alcançar uma solução favorável a todos os envolvidos. Com isso, as pessoas se envolvem em processos judiciais não para solucionar a questão, mas sim para ganhar em clara relação de competição uma vitória com a efetivação da justiça. Elas querem uma vantagem, de preferência financeira. Observa como isso não é assim tão diferente, essencialmente falando do que acontece na China. Claro que lá existe todo um quesito teatral, uma farsa de fato. Mas nada impede que isso aconteça no Brasil diante de uma cultura que busca o confronto jurídico a todo instante, diante de qualquer adversidade. É possível dizer que isso responde à questão do porquê as pessoas procuram briga, mas ainda existem outros motivos do porquê as pessoas estão deixando de ajudar umas às outras. Tudo começa com o efeito do espectador. Você já se perguntou como pode ser possível crimes acontecerem em plena luz do dia, em praças lotadas, com diversas testemunhas, e mesmo assim ninguém ajudar a vítima? Isso pode ser explicado com o efeito do espectador. Esse é um fenômeno no qual, mesmo que haja várias pessoas observando uma injustiça acontecendo, a grande maioria das pessoas não se mobiliza para auxiliar a vítima. Grande parte de nós pensa que se estivesse ocorrendo algo em nossa frente, certamente iríamos intervir. Contudo, o que os psicólogos sociais mostraram é que isso não é bem verdade. Mesmo pessoas super bem-intencionadas frequentemente se tornam inúteis diante desse tipo de situação. O efeito do espectador pode ser visto em situações cotidianas, como quando uma criança sofre bullying na escola ou quando uma pessoa é assaltada em uma praça lotada em plena luz do dia. O fenômeno foi explicado por dois psicólogos na década de 70, chamados Latanei e Darley. Em primeiro lugar, eles identificaram os processos psicológicos que podem impedir que um espectador tente ajudar uma pessoa que está passando por algum problema. São eles, difusão da responsabilidade, que se refere à tendência que uma pessoa tem de diminuir a sensação de responsabilidade que ela possui diante de uma situação quando há muitos espectadores. Ou seja, quando há poucas pessoas numa situação, a gente tende a ter uma sensação de responsabilidade maior. Numa situação com muitas testemunhas, essa sensação é diluída e até deixa de existir. Afinal, tem um monte de gente para ajudar. Por que eu faria isso? Se eu não for, outra pessoa vai e assim por diante. Outra explicação é a apreensão do julgamento. Situações de emergência podem ser um tanto quanto complexas e às vezes não sabemos direito se devemos intervir. O medo de entender errado a situação e acabar passando vergonha se torna maior do que a vontade de ajudar. Por exemplo, ao ver uma criança fazendo um escândalo perto de um adulto, pode ser que se trate de um sequestro, mas também pode ser que o adulto responsável simplesmente negou alguma coisa à criança. Na dúvida, acabamos por não intervir. Mas existem exemplos práticos e registrados disso que eu estou te falando? Infelizmente, existe sim. Um deles é extremo e muito recente. Em 2021, nos Estados Unidos, uma mulher foi estuprada num metrô por 45 minutos e ninguém fez nada. Os passageiros presenciaram o crime por quase uma hora, enquanto o máximo que fizeram foi pegar os celulares para gravar. A polícia determinou que o ataque poderia ter sido interrompido rapidamente ou até mesmo evitado se os outros passageiros que apontavam seus celulares para gravar os usassem para ligar para o número de emergência. O vídeo de vigilância do vagão mostrou que a mulher tentou repelir seu agressor, empurrando-o repetidamente enquanto ele inicialmente a apalpava e, por fim, a agredia sexualmente. Tudo isso não foi só registrado pelas câmeras de vigilância, mas pelos próprios passageiros que assistiram ali do lado. Mas eram fantasmas completamente inúteis. Durante o crime de mais de 45 minutos, eles chegaram a apontar os celulares para o agressor, mas só para filmar o rosto dele sem ninguém intervir de fato. Esse foi um caso que exemplificou da forma mais explícita possível o efeito do espectador em ação na vida real. Não é uma mera teoria ou algo baseado em suposições. É a realidade nua e crua. Mas o efeito do espectador é algo com muitas variáveis. Ainda existem situações nas quais intervir pode fazer com que pareça que você é o culpado da situação. O medo de ser confundido com o malfeitor contribui para que uma pessoa se recuse a auxiliar em situações mais ambíguas. Volto a te perguntar. Lembra das histórias chinesas que te contei no início do vídeo? Pois é, elas acontecem mais do que percebemos. Em meio a isso tudo, o efeito do espectador também está associado à tendência de esperar a reação das outras pessoas para entender a seriedade da situação. Por exemplo, se a própria vítima age de maneira tranquila diante do acontecimento, é provável que as pessoas ao redor não percebam que se trata de uma situação de perigo. Alternativamente, se a vítima age de maneira a chamar a atenção, mas os outros espectadores agem como se nada estivesse acontecendo, é provável que o indivíduo também descarte a possibilidade de um perigo e não ofereça ajuda. O efeito do espectador tende a ser ruim, mas também pode ser entendido como autodefesa. Ninguém quer se colocar em situações de risco e, por vezes, opta pela covardia. É mais um cálculo de custo-benefício, mas não podemos usar sempre como desculpa para não agir diante de uma situação violenta ou injusta. No geral, vários aspectos da vida humana e sociedade estão sendo contaminados por esse medo de outra pessoa te colocar numa situação de perigo ou desvantagem. A honestidade da forma que nós estávamos habituados está sumindo. Crescemos ouvindo nossos pais dizerem para fazermos o certo, para ajudar o próximo. E isso é algo até bíblico, envolvendo todo o contexto da famosa e histórica parábola do bom samaritano. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mesmo que você seja ateu, esse ideal faz sentido e foi aplicado na sociedade pelos últimos milênios. Ajudar quem precisa é o certo. O problema é que a desonestidade está cada vez mais triunfante no mundo moderno, onde as individualidades egoístas se sobressaem sobre a bondade altruísta. Aqueles que tiram proveito da bondade alheia merecem ser expostos. Casos como os da China e até mesmo a cultura de litígio aqui do Brasil acabam adoecendo nossa sociedade e pouco a pouco afetam nossa empatia. Foi para mostrar absurdos assim que criei esse canal. A verdade precisa ser dita. Por isso fico muito feliz com cada like e cada comentário. E para ter esse contato mais próximo com vocês, mostrar a minha gratidão. Eu decidi sair de trás das câmeras e criei uma legião de mestres digitais para faturarem até 3 mil dólares por mês usando só um computador com acesso à internet. Sem falar inglês, sem precisar se expor e sem precisar vender absolutamente nada. Se você quer fazer parte desse movimento e construir uma renda em dólar de forma segura e prática, eu preparei uma apresentação gratuita. Basta apontar a sua câmera para esse QR Code aqui na tela ou clicar no link aqui na descrição. Uma epidemia de drogas pode estar começando em São Paulo. Mas como isso está acontecendo? É o que te explico no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios.